Essa matéria que a gente vai mostrar, assim, ah, sei lá, é surreal, vai, é um negócio fantástico, fantástico, gostei muito, gostei muito. Matemática é uma matéria, por exemplo, eu também fui meio arredio a matemática, mas depois a gente acaba usando no dia a dia, muito legal, né? É uma das matérias escolares, sei lá, talvez mais complicadas. Acho que é a matemática, eu acho que é, né? E vem da escola Emeb Hermelinda Geraldo da Silva, aqui em Arassatuba, o exemplo de uma professora que revolucionou o ensino de matemática para os alunos do reforço. Eu quero até fazer uma paradinha aqui para dizer o seguinte, é que quando você estuda matemática, realmente, às vezes você não gosta, não quer interagir. O que ela fez? Veja esse método que ela está usando. Ela está utilizando a técnica do Soroban. Você sabe o que é, não? Dedé, Dodô, vocês sabem? Não? Não sabe? Presta atenção na matéria, vocês vão adorar. É o ábaco japonês. É fantástico, quer ver? Vamos lá, vai, Flávio! Dentro de uma escola, cada criança evolui o aprendizado em um ritmo diferente. Nesta sala de aula em comum, todos enfrentam dificuldades para fazer cálculos. A matemática é um bicho de sete cabeças por aqui. Por isso, esses alunos estão em uma sala de reforço. Reforço é uma palavra que não costuma pegar muito bem entre os alunos. Geralmente, os que não precisam, tiram uma certa onda com os que precisam. Mas aqui nessa escola, esta situação se inverteu. E todo mundo quer ir para o reforço. Então nós fizemos todo um trabalho, que elas teriam uma nova chance de aprender, que seria um momento muito importante para elas. E a partir do momento que elas interiorizaram essa nova chance, e nós como professoras, sempre motivando com palavras positivas, com palavras de incentivo, elas viram o quanto é importante. A sala é repleta de estímulos, mas ficou concorrida mesmo depois que a professora Renata elaborou um projeto e propôs que os alunos aprendessem matemática com a técnica do Soroban, o ábaco japonês. Trata-se de um objeto retangular cheio de pecinhas que são movimentadas para fazer os cálculos. É uma espécie de calculadora manual, onde os alunos precisam de concentração para chegar aos resultados. A criança, se ela lê alguma coisa, ela não está prestando atenção, porque ela não tem a atenção desenvolvida, esse foco. Então com o Soroban, eu consigo trabalhar essa atenção. Então ela não é só o benefício só para a matemática, e sim para as outras disciplinas, porque ele vai ler com atenção. Então ele vai conseguir ficar focado na aula por mais tempo. E assim, com os dedinhos rápidos, os alunos vão conseguindo vencer as dificuldades que eles tinham com a matemática. Os cálculos vão ficando atrativos, e o aprendizado acontece de forma tão natural que nem eles percebem. Repararam no silêncio da sala. O Cauê, quando a professora Renata chegou com o ábaco para você, lá no começo do ano, falou, ó, vocês vão fazer conta com o ábaco. O que você achou desse aparelhinho? Eu achei meio difícil. Aí depois a primeira vez foi difícil, aí depois quando a segunda, a terceira foi indo, aí eu consegui. Cinco, mais dois, tira um, tira dois, mais seis, dá sete. Muito bem, Asmin, põe aí, aqui ó, sete, né? A professora Renata morou no Japão por 20 anos, onde se formou em pedagogia e em neuropsicopedagogia. Ela conta que por lá, a técnica do Soroban é comum nas escolas. Lá é normal. Lá tem escolas especializadas dentro da grade curricular, então é normal. Olha, professora Renata, eu vou te falar uma coisa, uma das grandes dificuldades da minha vida é matemática, sempre foi. Você vai me ajudar muito agora, viu? Sim, com certeza. Eu quero aprender a usar essa técnica. Primeiro tem o lápis. O que eu faço com o lápis? Você vai colocar na sua mão direita, abrir a sua mão, colocar ele nessa posição e fechar os dedos. E depois você abre para fazer esse movimento de pinça. O lápis serve para deixar os dedos firmes, sem correr o risco de esbarrar nas peças que não fazem parte do cálculo. O polegar sobe as peças e o indicador desce. Na minha conta eu preciso de quatro. Então você vai subir com o seu polegar quatro pedrinhas de uma única vez. Isso. Aí agora com o indicador você vai tirar três. Vai subir mais um, soma um, soma mais um. E deu um resultado? Três. Três, isso. Ah! A técnica é relativamente fácil, mas exige atenção e foco máximos. E aqui dá para fazer qualquer tipo de conta? Dá. Ele chega até números negativos. Então aí no caso seria o master, os números negativos. E também qualquer operação matemática? Operação. Adição, subtração, multiplicação, divisão. O raciocínio aliado à concentração fazem com que os cálculos fiquem cada vez mais fáceis. E quando os alunos aprendem, a professora aumenta o grau de dificuldade. Até que as contas sejam resolvidas automaticamente na cabeça deles. Eu vou aumentando o grau de dificuldade. Então a hora que ela equilibra, eu vou lá e desequilibro ela. Porque para ela poder tirar o cérebro da zona de conforto. Então quanto mais ela trabalha, mais essa estimulação é de qualidade. Com tantos estímulos, a sala do reforço ficou famosa na escola. E não só pelo uso da técnica japonesa do Soroban, mas porque os alunos daqui aumentaram também a confiança no próprio potencial. Elas estão com vontade de participar dos projetos. Muitas já estão aptas até a deixar este projeto, mas elas não querem. Porque veem o quanto é importante isso para a autoestima delas. Para quem na sua casa você já contou que você sabe fazer conta no Abaco? Para meu pai, para meu padrasto, para minha mãe e para meus irmãos. Os irmãos, o que eles acharam? Ah, eles falaram que queriam aprender um dia. Ah, você pode ensinar eles agora. Posso.